Galera, esse aqui é o jogo de viagem do Roblox, mas muita gente não sabe, mas ele tem segredos que você não sabia Tem carros do jogo que estão escondidos, muito mais, eu tenho certeza que você não sabia Por exemplo, aqui no jogo nós temos esse menu, exatamente aqui, que tem todos os carros do jogo Mas uma coisa que você não sabia, é que tem versão física deles aqui no jogo Eu tenho certeza que você nunca viu antes, então por causa disso que hoje eu vou testar tudo pra ver se é verdade ou não sabe E começando com o primeiro de todos, feio, eu vou ter que vir bem nessa parte, e pra você que não sabe Não dá pra sair do mapa do jogo não, tá? Eu tento aqui, mas não sai, mesmo que eu tente nessa parte também não sai Olha só, tem uma parede invisível, mas tem um jeito aqui de testar, de atravessar a parede Que é bem nessa parte do Roblox, eu vou ter que subir exatamente aqui, e galera, olha só o que nós vamos ter aqui, sabe? Vou pular bem nessa parte, e depois, nessa daqui de cima, aí, perfeito né? E devo conseguir pular essa parte do mapa, e vem, eu consigo aqui por exemplo, vir aqui no portal, que sim, é um portal secreto Mas galera, antes tem uma outra coisa que eu quero ver aqui no caso, aqui na frente Não porque, aqui na frente nós temos essa ilha bem no meio do nada E se você não sabe, na verdade, isso tem nessa uma ilha normal, não tá? Na verdade tem alguma coisa ali atrás? Olha, bem naquela parte do Roblox, dá pra perceber que tem uma construção secreta que eu tenho certeza que você não sabia Só que pra testar isso aqui, vai ser mil vezes melhor, se eu tiver dois perfis do Roblox, que já já vocês vão entender, sabe? Galera, é o seguinte, eu tô aqui com meu perfil King, e logo aqui atrás nós temos o Elix, né? Que eu tô entrando aqui, mas, aí deu certo, e galera, eu vou ter que vir bem na garagem e basicamente modificar meu carro Que nós temos aqui essa parte do mapa, bem interessante, né? Mas galera, olha só o que eu vou fazer doido Eu acho que vocês já entenderam o que dá pra fazer, né? Mas seguinte, dá pra aparecer naquela parte do menu, literalmente, sabe? Só que tem que ser através da árvore, tá? Porque senão não dá pra atravessar a parede Bem nessa parte, eu vou ter que ir lá, sabe? Um dos melhores segredos que eu não sabia do jogo não, tá? E talvez tu não sabia também não, né? Olha, eu vou ter que ir bem nessa parte Não pensa só, a pessoa tá modificando aqui o carro dele, muito mais Olha, tem esse e esse aqui que são os iniciantes Tá, e do nada vem um doidão aqui nessa parte Ele entra do nada aqui na sua tela, que tu tá modificando em seu carro, sabe? Eu tenho certeza que isso é muito bizarro, né? Inclusive, se você quiser esse Mini King, eu vou deixar o link dele nos comentários Mas dá pra perceber que é exatamente a plataforma que eu modifico o meu carro Muito mais, doido Não, olha só que doora, né? Simplesmente Não, será que eu vou aparecer aqui na tela? Olha, eu tô de olho aqui bem nessa parte Bom, é o seguinte, aparece aqui atrás da árvore que é exatamente aqui Olha, aqui dá pra ver que realmente eu tô aqui, sabe? Doido, que doora, sabe? Dá pra chegar aqui, pular e muito mais entrar aqui até mesmo no carro Não, dá pra ficar bem aqui na frente da tela Do jogador, né? Que doora, né, doido? Não, depois eu vou fazer isso aqui na tela dos jogadores só pra zoar eles Muito mais, doido Não, que doora, né? Dá pra mandar mensagem? Olha, mandei mensagem aqui e realmente dá, sabe? Ou seja, dá pra fazer umas trollagens muito doidas com os jogadores, sabe? Mas galera, que nem eu disse pra vocês, não é só isso aqui não, tá? Na verdade, doido, olha só o que nós temos aqui atrás Dá pra perceber que tem uma coisa muito doida, muito brilho E vem, isso aqui é simplesmente os carros secretos que tem aqui no jogo Que eu tenho certeza que você não sabia Não, eu tô vindo aqui nessa parte pra vocês verem isso Muito mais, doido Aqui nós temos basicamente tudo, sabe? Tem aqui, por exemplo, o helicóptero E muito mais, né? Coisas que eu tenho certeza que você nunca viu antes Porque, bom, não, quem que é doido o suficiente de ver nessa parte do mapa, sabe? Olha, aqui são basicamente as texturas dos carros E muito mais, bem interessante, né? Eu não quero ver quando chegar aqui no limite, sabe? Tipo, mas galera, tem essa parte aqui também bem interessante Olha só os carros que nós temos aqui, doido Tem aqui basicamente a McLaren Esse daqui, doido Muito carro doido, né? Esse aqui que eu não peguei, né? Infelizmente eu não consegui pegar Tem a Urus que simplesmente não consegui, sabe? Tem esse, esse Que esse Jeep tá na loja, né? E tem aqui os novos que lançaram, né? Por exemplo, esse daqui, doido Que acho que esse daqui eu não consegui, né? Esse que eu consegui, doido Esse aqui também Esse E também esse daqui, sabe? Só que eu ainda não cheguei a testar, tá? Mas galera, olha só que da hora, né? Dá pra ver todos os carros aqui Muito mais, doido E vem, esse daqui ele tem cara De ser muito veloz aqui no jogo, né? Não sei nem sequer porquê Mas parece veloz Não, parece que é, tá ligado? Mas não sei, viu? Mas galera, que isso? É uma foto do jogo, do... Do carro Esse aqui no caso, ó Esse aqui verde Mas por que ele tá aqui no meio do nada, doido? Ué, que esquisito, né? Não, tanto quanto esquisito E galera, eu queria muito mesmo essa Fórmula 1 Porque, vem, esses pneus Dizem que é muito melhor Tipo, fazer um teste com eles, sabe? Pegar o pneu e colocar, por exemplo Nesse carro, muito mais doido Dizem que melhora demais, sabe? Mas galera, um outro segredo e bug que você não sabia É, bom, primeiramente Por que que tem um cacto aqui dentro? Não, sério, eu não sei Mas galera, bem que nessa parte Bom, posso pegar meu carro Muito mais avançar aqui na frente Mas não, não precisa disso aí não, sabe? Porque na verdade Eu descobri um jeito de avançar aqui Do jeito muito melhor, sabe? Que eu vou precisar desse item Exatamente esse E galera, já testei isso aqui no vídeo passado Mas eu vou testar de novo Porque hoje eu vou aprimorar isso aqui Melhorar, sabe? É, dá pra sair voando, inclusive Acho que deu pra perceber, né? Bom, durante um segundo eu saio voando Mas galera, vou deixar esse item Exatamente aqui Eu tenho que precisar de umas coisas Pneus Só que galera, tem um jeito de melhorar Isso aqui demais, tá? Se você viu o vídeo passado Muito mais Saiba que tem um jeito de melhorar Demais isso aqui, sabe? Olha, eu tenho que colocar vários desses itens Olha, eu tenho que colocar certinho, tá? Sei que colocar errado, doido Basicamente vai, tipo, bugar E você vai sair voando, sabe? Tá, eu tô tentando colocar bem nessa parte Mas, olha Não, tá difícil, tá? Sério mesmo? Eu nunca vi uma coisa tão difícil de fazer, tá? Aqui, ó, perfeito Olha, bem nessa parte Bom, se você não sabe Esse é o melhor bug que tem no jogo Que dá pra você fazer Nesse exato momento que vai funcionar, tá? Tava que colocar bem nessa parte, doido É, perfeito, né? Simplesmente Não tá muito bem fechado Só falta esse daqui, sabe? Galera, olha só o que vai acontecer, doido Não, eu vou simplesmente sair voando Tem um jeito muito doido aqui no Roblox, né? É, perfeito Eu vou chegar bem nessa parte Me agachar E, vem Torce que dê certo, né? Pera, deu certo ou não deu, doido? Tá, não deu certo Porque esse item tá bugando Tem que deixar bem assim, doido Esse aqui também, tá? Esse aqui tá meio esquisito É, perfeito, né? Acho que tá perfeito E, vem Vamos começar isso daqui, doido E que nem dá pra perceber Dá pra sair voando Só que, eu recomendo Que você não acelere muito não, tá? Porque se acelerar demais, doido O item simplesmente sai Mas, galera Dá pra sair voando aqui, muito mais Não, deu jeito muito doido E dá pra controlar aqui, perfeitamente, sabe? Galera Vou tentar chegar aqui até os 5 mil metros Que nem dá pra ver aqui em cima Não, eu tô muito veloz, sabe? E o da hora é que se capotar É só você, tipo, mexer muito mais E voltar aqui ao normal, né? Não, olha só Eu tô passando aqui a torre Mas, galera Tem que ir com calma, tá? Aqui, senão vai bugar E muito mais Não, vai com calma Saiba que, bom Tu tá simplesmente melhor Do que qualquer carro aqui do jogo Então, mesmo que você vá lento Você ainda tá melhor que a McLaren E qualquer outro carro do jogo Olha, eu tô começando aqui a correr E vem Que nem dá pra perceber Eu tô acelerando aqui demais Mas, olha Eu parei porque Eu tava começando aqui a perder controle Mas, galera Olha só aqui em cima Eu tô nos 2 mil metros Não, isso daqui é muito insano, tá? Sério mesmo? É, começou a anoitecer, né? Que é meio ruim Mas, galera Tô vendo aqui na frente Aquela coisa, sabe? Ó, exatamente o que tá vendo? Não esquece o nome disso daí, sabe? Mas, galera Tem esse item bem nessa parte Não, da hora que eu tô passando aqui Dá pra voltar aqui se eu quiser E muito mais Olha, voltei aqui já E já tô avançando aqui de novo, né? Não, e tem muita vantagem Dá pra levar vários amigos Porque, bom Se vários amigos pegarem carro E muito mais doido Dá pra pegar vários pneus E fazer essa construção, sabe? Também dá pra parar rápido Dá pra dirigir rápido Virar E também não tem gasolina Nem nada, sabe? A única coisa que vai ter que abastecer E muito mais É basicamente a fome sua Porque é só você que vai ter que cuidar, sabe? Tá, tô vindo aqui na frente Não, tentar não acelerar muito, né? Meu Deus, galera Aqui em cima eu tô nos 3 mil metros Não, quem diria, sabe? Que fazendo bug desses no Roblox Ia dar tão certo assim nesse nível, tá ligado? Mas, galera Eu tô tentando chegar aqui na frente porque Não, quero ver aqui qual o meu limite que Vou conseguir, sabe? Pelo incrível que pareça Tem um jeito aqui de melhorar esse bug, tá? Não, tem um jeito de fazer ele ser Mil vezes melhor, tá? Pelo incrível que pareça Mesmo que pareça que é impossível de melhorar Tem um jeito, sabe? Mas, galera Eu vou começar a acelerar aqui que nem doido E também dá pra voar usando esse item, tá? Pelo incrível que pareça Galera, 5 mil metros Eu tô passando exatamente aqui Em 3, 2, 1 e Passei, sabe? 5 mil metros E, véi Como é que eu vou passar essa parte, doido? Eu não sei Galera, mas Olha, mano Como é que eu vou fazer isso, véi? Sério mesmo? Não, dá pra pegar esse item muito mais E levar aqui na frente, ó É só soltar aqui, né? Não, doido, pneu Nossa, ele soltou, doido Eu não pensava que ia soltar, não, tá? Pensei que ia continuar, mas Parece que não, né? Buga às vezes Eu vou colocar bem nessa parte do Roblox Aí, perfeito E vamos ver se dá pra vir aqui na frente, sabe? S-Bank, acho que essa parte aqui não vai dar não, tá? Vou ter que vir aqui, tipo Não, dá sim, doido Só que, galera, tá vendo? Tem vezes que eu subo aqui no item Muito mais Porque esses pneus Basicamente tem uma chance Que você vai subir neles Então é por causa disso Que tem que fazer aqui certinho Pra, basicamente, não bugar, sabe? É, o pneu caiu, tá ligado? Olha, valeu, né? Mas será que dá pra ir assim mesmo? É, dá mesmo, né? Só que É, você vai sair toda hora, tá ligado? Mas, galera Pelo incrível que pareça Tem um jeito de melhorar esse bug Muito mais Que é, basicamente Pelo que me disseram, véi Eu tenho que pegar aqui o pneu gigante E colocar aqui, sabe? Então, véi Exatamente isso que eu vou testar, tá? Eu quero testar isso Pra ver se de fato funciona ou não Porque esse pneu Apesar de ser muito bom Às vezes eu acabo escapando aqui do carro, sabe? Então se eu pegar E conseguir fazer, tipo Com o pneu gigante Vai ser muito melhor, sabe? Galera, é o seguinte Não, isso aqui vai ser o maior teste de todos Porque Não, se não der certo Vai ser triste Mas se der certo, véi Vai ser o melhor bug de todos, tá? É tirando de voar Que eu vou testar hoje, tá? De voar, com certeza É o melhor dos melhores, né? Inclusive Tem que o posto do helicóptero E muito mais Mas, galera Eu vou ter que deixar bem nessa parte E, véi Eu não tenho certeza se vai funcionar, tá? Só pra deixar bem claro Mas, doido Me disseram que funciona, sabe? Então, se falaram, tá falado, né? É, o problema é justamente acertar aqui os itens Muito mais, doido Tá, vou deixar bem nessa parte E olha Algo me diz que de fato vai funcionar, viu? É, talvez não, né? Tem uma grande chance que talvez não O que que é isso, doido? É um gato isso daqui, doido? Não, tá bom, né? Galera Eu tô começando a achar que não vai funcionar esse bug não, tá? Eu quero descobrir Quem me falou que isso que ia funcionar é muito mais doido Porque não deu certo não, tá? Olha só Eu tento, mas não vai Pera E se eu tirar esse daqui, doido? Será que vai? Tá, ainda não vai, né? Parece que tá bugado Galera, mesmo que eu tente, doido Não vai aqui no Roblox, não Então parece que só o bug dos pneus que funciona E também, doido Pelo incrível que pareça Dá pra sair voando, tá? Galera Pra sair voando, bom É um pouco difícil, tá? Mas dá pra fazer, pelo incrível que pareça Que é bem parecido, sabe? Só tem que pegar aqui E muito mais Fazer o mesmo bug de antes, né? Que, olha Eu tô tentando, mas Simplesmente o melhor bug do jogo Tá, deixa eu pegar aqui Entrar e torcer que não tenha o corrigido Galera, eu tô bem nessa parte E, vem Eu vou ter que pegar aqui a porta de trás Se tiver, né? Olha, tá aqui, só que Eu não sei se vai dar certo Olha, deu certo, galera Eu tô voando aqui no Roblox Porque se você pegar essa porta E basicamente ficar aqui na frente É, eu falo porta De um jeito esquisito, né? Não, dá pra simplesmente sair voando De um jeito muito doido, né? Tá, deixa eu tentar aqui de novo Só que, dessa vez Deu jeito que dê certo, né? Olha, é meio difícil, tá? Não é fácil aqui no Roblox, não Aí, deu certo, né? Eu tô voando aqui, não sei o que, vem Galera, que da hora, né? Simplesmente tô voando aqui Galera, pelo que eu vi Tem que pegar bem nessa parte E, vem Tem um jeito de eu ter que vir aqui de lado, sabe? Aqui, ó Consegui, doido Não, não consegui não, tá? Na verdade É, não deu muito certo, não Tô tentando aqui Só que tá meio difícil, tá? Olha, mas tá indo, tá ligado? Tá indo aqui, não sei o que, vem Eu não preciso ficar andando Não, preciso sim, tá ligado? Mas, cara Eu quero aprender aqui A pegar basicamente Super velocidade com essa porta, sabe? Então, deixa eu testar de novo E, vem Olha, deu certo, galera Consegui fazer o bug E, vem Que nem dá pra ver aqui em cima Eu tô acelerando aqui Um metro por, tipo Não, dez por segundo Ou seja E um minuto Eu vou acelerar aí Mais ou menos um seis mil Mais ou menos, tá ligado? Galera, mas que da hora, né? Tô simplesmente acelerando aqui Voando e muito mais Eu não gasto gasolina Não gasto nada, sabe? Não, se eu começasse a gravar agora Tipo, só essa parte aqui Ia aparecer que eu tô usando aqui Tipo, ultrapassa, né? Deve só olhar pra baixo E tem simplesmente, tipo O meu item aqui Muito mais estuído Tambina essa parte do Roblox Ó, tá vendo? Galera, eu tô tentando vir aqui na frente Fazer um bug melhor Pra correr mais, tá ligado? Mas parece que essa daqui É a velocidade Uma das melhores que dá pra conseguir Tá ligado? Assim, talvez? Peraí, galera Acho que eu aprendi aqui A fazer isso aqui direito, tá? O item tá caindo exatamente aqui, doido Meu Deus Mas, galera Pelo que eu percebi Tem que apertar aqui Esse botão E tem scroll, sabe? Não, parece que é isso que os jogadores fazem Pra basicamente acelerar aqui demais, sabe? Não, eu tô tentando aqui Pra ver como é que faz Muito mais estuído Mas, olha Tá difícil, tá? Sério mesmo? Não, o scroll Basicamente ele deixa longe E também perto Então, vem Vou testar aqui de novo Olha, eu tô testando aqui Muito mais mais estuído É difícil, tá? Pegar muita velocidade É muito difícil, tá? Galera, mas eu tô aqui nos planos É, planes, né? Lembrei E, galera Vou ter que fazer uma construção Muito específica aqui, vem Eu vou precisar aqui de quatro portas Que... Ué, cadê? Não, isso aqui também dá pra fazer Mas tem que ser uma porta Bem específica, sabe? Aqui, ó Achei exatamente esse, galera Eu vou ter que fazer uma construção Muito específica aqui, vem Eu não sei se vai funcionar não, tá? Acho que não vai Mas se der certo, vem Esse daqui vai ser o melhor bug do jogo, né? Aqui, ó Achei exatamente esse item E o que é isso? Tá bom, né? Galera, esse aqui é basicamente O bug de voar Mas mil vezes melhor do que o anterior, sabe? Eu vou precisar de vários pneus O máximo que eu conseguir aqui é melhor, né? E vem Eu vou ter que colocar vários aqui Bem nessa parte do Roblox Exatamente aqui, sabe? Bem nessa parte aqui Muito mais estuído Tá, deixa eu colocar bem nessa parte Se eu conseguir, né? Aí, ó Perfeito Não, quanto mais eu conseguir melhor, tá? Mas acho que eu vou fazer aqui Só com três ou quatro, né? No máximo é uns... É, quatro mesmo, tá ligado? Acho que é melhor Mas, galera Colocar bem nessa parte E vem Os pneus não vão ficar aqui pra sempre, não, tá? Na verdade Toda vez que eu usar esse bug aqui uma vez Um pneu vai ser removido, sabe? Por causa do bug Só que Algo me diz que não vai funcionar, não, tá? Eu tô com... Não, baixe as esperanças Disso aqui funcionar, tá? Inclusive, tô usando aqui Meio diferente, tá? A construção é muito mais doido Porque acho que do jeito que eu tô fazendo Melhor, tá? E já já vou entender aqui o porquê, sabe? Mas, galera Vou colocar isso bem nessa parte do Roblox Assim que eu conseguir, né? É, conseguir, né? E, galera Vou ter que pegar esse item Exatamente aqui, doido E que nem dá pra ver Dá pra sair voando aqui De um jeito muito doido, né? Só que não é tanto assim Que nem eu pensava que ia ser, não, tá? Na verdade Não, tá bugando aqui o item Muito mais, mas não foi Tipo, muito não, tá? Na verdade Olha, dá pra voar, mas Não muito, tá ligado? Cara, acho que é mais de sorte, né? Depende muito mais da sorte Dá pra voar aqui Muito mais, mas, doido A velocidade tá muito ruim, sabe? Sério mesmo Pera, olha só aqui em cima, doido Não, os metros Tá avançando aqui demais Porque basicamente Olhei pra cima, sabe? Galera, descobri um bug Pra avançar aqui muito mesmo, tá? Eu tenho que olhar pra cima E basicamente acelerar aqui Que nem doido Passar essa parte Muito mais E galera, que nem dá pra ver Ué, os quatro pneus Tô aqui Não, na verdade Um deles foi removido Porque eu fiz esse bug, sabe? Mas vou tentar aqui de novo É, só que Não, aquilo ali foi removido E muito mais E doido Eu pareço o Aladdin, sabe? Simplesmente voando aqui, né? Mas galera Isso aqui tá difícil, tá? Sério mesmo Aí, consegui, né? Peguei o jeito Eu tô vindo aqui na frente Voando aqui pro infinito e além Muito mais, doido Acho que o da porta É bem melhor, tá ligado? Galera, mas seguinte Eu tô vindo aqui Bem nessa parte do Roblox E vem Eu vou subir aqui em cima Fazer aquele bug Em servidor público, sabe? É, o problema é acertar, né? Que tá meio difícil Aí, consegui Eu vou ter que vir Bem nessa parte Na garagem dos jogadores Não, só pra ver O que eles vão achar, né? Tá, tô vindo aqui Bem nessa parte do Roblox Eu vou deixar o meu personagem Caminhando aqui sozinho Porque eu tô aqui Com outro perfil Olha, enquanto isso Ele tá indo ali na frente Eu vou conseguir ver Mais ou menos Como é que fica aqui a garagem Comigo ali na... É na garagem, né? Obviamente Tá, eu tô chegando aqui Bem nessa parte do Roblox Muito mais, doido Simplesmente a garagem Eu não quero muito mesmo Ver o que as pessoas vão achar, sabe? Olha, eu tô vendo aqui da direita Que tem muitas pessoas entrando Tipo, muitas mesmo Então vem Vou ficar bem nessa parte Tá, deixa eu ver se tá certo É, tá mesmo, né? Tô aparecendo bem nessa parte Eu vou mandar aqui uma dança E muito mais, doido Olha, mandar exatamente essa Nossa, doido, tome Não, simplesmente uma dança Muito doida, né? É, já teve um jogador Que falou aqui Sai da garagem, palhaço Olha o que ele tá falando, né? Não, teve um jogador Que não ficou muito feliz, não, tá?